Se as águas do mar da vida quiserem te afogar Segura as mãos de Deus, me guarda Se as mãos de Deus, a vida, quiserem te afogar Segura as mãos de Deus, me guarda Segura as mãos de Deus, segura as mãos de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante e não olhe para trás Segura as mãos de Deus, me guarda Se as mãos de Deus, me guarda Segura as mãos de Deus, me guarda Segura as mãos de Deus, me guarda Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue a diante e não olhe para trás Segura nas mãos de Deus E vai